Deixa eu te perguntar uma coisa, Ju, se você tem um pouco de autodidata, você se formou, você estudou, por quais escolas você já passou? Olha, eu sempre fiz aula, fiz aula numa escola do bairro aqui perto, depois eu fui para um conservatório São Caetano do Sul, vocês mencionaram, fiz Fundação das Artes, tranquei depois de três anos, dois anos, porque eu estava já fazendo barzinho, no barzinho eu precisava saber timbrar direito em linha, improvisar em cima de evidências, e lá no conservatório eu estava analisando Caetano, estudando música de um jeito que é um privilégio para mim, que eu acho que é muito incrível, mas não me preparava para a estrada. Saí do conservatório, fiquei fazendo aula particular, falei, não, vou tentar outro conservatório, aí fui para o Souza Lima, que é super renomado, novamente, precisei trancar porque meu trabalho de música me exigia que eu tivesse uma dedicação para outras áreas, e que nem eu falei, claro, que eu passei na gig do Falcão, não foi porque eu bebi vinho direito, que eu não sei nem gostar vinho, mas porque minhas estratégias nas redes sociais já estavam muito preparadas, ele entrou no meu perfil, ele já viu eu tocando, viu como que era a minha performance, viu que eu tinha autoridade, porque eu já trocava com outros artistas, que tinha, não era só, ele já sabia o que ele me falou depois, ele falou assim, Ju, eu já sabia que você tocava bem, mas para estar no lugar onde eu quero que você esteja, eu preciso que você seja uma pessoa legal, uma pessoa de fácil convivência, então, são tantos assuntos que importam, por isso que eu falo muito isso no curso, eu posso ser a melhor guitarrista, posso ser a mais incrível, se eu não souber me comportar, eu caio da giga, se eu for mala, se eu não souber falar bom dia, boa tarde, boa noite, ou ter uma educação com o técnico, ou saber me virar no momento que, cara, deu ruim, o road não conseguiu montar, não vai ter passagem de som, e você vai ter que se virar e tocar assim mesmo, sem se ouvir, se eu não souber fazer isso, eu caio da giga, mesmo que eu seja a pessoa mais veloz e mais incrível do Brasil, assim. Com certeza, né, isso envolve o comportamento social. Você tocou no assunto, Mar, deixa eu abordar esse assunto aqui, Marcelo. Sim, por favor. A gente achou extremamente interessante também, que é a questão do teu posicionamento no ambiente digital, nas suas redes sociais, com tantos seguidores e tantos inscritos no seu canal no YouTube. Não vou perguntar como é que você dá conta, porque hoje em dia você é obrigado a dar conta, não tem jeito, né? Mas, como é que é, meu? Como é que você faz isso? Eu vi que já rolou uma pergunta, inclusive no chat da Kiss aqui, no YouTube da Kiss. Como é que você lida com isso? Como é que você vai atrás de ter mais seguidores? Como é que funciona? Cara, eu acho que, hoje em dia, eu não consigo realmente dar conta de responder todo mundo, assim, né? Mas, esse lance dos seguidores foi eu me atentando ao que estava em alta. Claro que, no meu primeiro momento, o meu objetivo era ter seguidores. Ai, queria que tivesse visualizações. Meu objetivo, pra agora, é outro. Era, tipo, conquistar artistas e produtores. Meu Instagram não é pensando... Meus conteúdos não eram pensando, ai, eu quero visualizações. Mas, assim, cara, se o Falcão entra no meu perfil e eu paussei a autoridade, vão surgir outros trabalhos. Eu preciso deixar preparado. Porque acontece isso, né? O nosso Instagram, pro músico, é o cartão de visita. Então, eu comecei a organizar meus conteúdos dessa forma. Mas, quando eu estava começando, que eu acho que a maioria das pessoas vão se identificar, eu procurava assuntos que estavam em tendência. Cara, qual que é a banda que está bombando? Tem uma história que eu gosto muito de contar, assim. Que eu percebia que o nosso comportamento nas redes sociais. Se você vê uma publicação que não tem comentário, você não sente vontade de interagir. Agora, se tem outras pessoas dando informação, compartilhando, você já fica com vontade de participar dali também. E eu tinha visto aquele filme Dois Filhos de Francisco. Que o pai entra na rádio e pede a música pro filho. E depois, outras pessoas vão pedindo. Eu fiz isso no começo. Eu fiz quatro perfis ali no meu Instagram, no YouTube, lá atrás. E eu comentava. Pô, gostei da guitarra. Fiquei a música. Que legal. Fiquei uma música, não sei o que. Cara, foi rolando. Rolando porque outras pessoas também se sentiam à vontade pra compartilhar, pra dar opinião. Ou pra criticar também. E eu ficava atenta nesses assuntos de tendência. Tipo, um exemplo básico, assim. O Queen lançou um filme. Todo mundo só fala de Queen. As músicas do Spotify subiu. Todo mundo no pub tava tocando Queen. Então, as pesquisas, o número de buscas no YouTube por Queen aumentaram também. Então, se você tem o cover, logo vai aparecendo como sugestões. E isso vai ajudando as visualizações aí no final.